Existe um limite para o corpo humano? Até onde é possível chegar na busca da superação? Essas perguntas, ainda sem respostas, intrigam médicos, atletas, preparadores físicos e amantes do esporte. Os ultramaratonistas são especialistas em desafiar limites. Através de um treinamento intenso e específico, provam que sempre é possível ir mais além. Bem-vindos a Badwater, o vale da morte. O lugar mais quente do ocidente, 86 metros abaixo do nível do mar. Onde as temperaturas no verão chegam a 56 graus. É aqui que um brasileiro de 40 anos vai enfrentar, no próximo mês de julho, o maior desafio de sua vida. Mauro Chazileve, professor de educação física, vai passar dois dias correndo o equivalente a cinco maratones. São 217 quilômetros, numa das corridas mais difíceis do planeta. Essa é uma prova mental, uma prova psicológica, porque a distância é muito grande, o tempo de prova é muito grande. Então como é que você ajusta sono, não dorme, dorme. Como é que você ajusta alimentação, hidratação. O treinamento inclui sessões de corrida, musculação e sauna. A gente vai treinando nas duas saunas, seca e a vapor, para simular o que a gente passa lá. A gente está usando a esteira, a bicicleta aqui dentro, pela impossibilidade de botar uma esteira. É só para fazer alguma atividade, estar em movimento. E bebemos bastante água para simular a sensação de enjoo que a gente sentiu no deserto durante essas provas. Mauro já sabe o que vai enfrentar. Este ano participou de uma ultramaratona de 217 quilômetros na Serra da Mantiqueira. Depois de 38 horas e meia, o orgulho pelo nono lugar. A gente tem picos de cansaço, a gente tem picos de sono. Às vezes você parar para dormir 5, 10 minutos, que parece uma coisa absurda. Você já levanta renovado. Você tem, às vezes, fome. Você tem vontade de comer coisas específicas. Às vezes, ah, eu queria uma batata frita. É requinte de crueldade demais para os atletas e, por incrível que pareça, é uma prova que muita gente costuma fazer. É no meio do verão, no Vale da Morte, um lugar totalmente inóspito. Os pés também vão sofrer. O asfalto alcança uma temperatura de 93 graus. Os últimos 22 quilômetros são de subida. Durante todo o trajeto, os riscos são grandes. A desidratação e a hipertermia, que aí, para as pessoas lembrarem, é o que aconteceu com aquela maratonista suíça na Olimpíada de 84, que ela chegou toda torta. E aí, depois disso, você tem insuficiência renal, que pode causar coma e morte. Por que, então, passar por esse sofrimento? Um abraço de um amigo, um sorriso pelo caminho que você recebe, isso te faz continuar. Você vê um terreno mais bonito, às vezes você vem com calor danado e vem uma brisa geladinha. Você fala, obrigado, senhor, não merecia tanto. Enfrentar os limites do corpo é o que move outro superatleta. Sérgio Cordeiro conquistou o título de homem mais resistente do planeta, ao ser campeão do circuito mundial de ultratriátolo em 2007. Agora, aos 55, nada 30 quilômetros, pedala 1.200 e corre 300 quilômetros por semana para novamente tentar ser o número um do mundo. E para quem pensa que a idade limita, Sérgio prova que o tempo é um aliado. Você sente fluir o teu corpo, a tua mente, que é a experiência. Isso aqui é super legal. A etapa mais difícil do circuito mundial acontece em novembro no México, o DECA Ironman. Sérgio Cordeiro vai nadar 38 quilômetros, pedalar 1.800 quilômetros, o equivalente à distância entre Rio de Janeiro e Salvador, e correr 420 quilômetros, como ir do Rio a São Paulo. O nível dos atletas que disputam esse circuito mundial de ultratriátolo é especialíssimo. É o extremo do extremo em termos de esforço físico. Tem que ter um amadurecimento orgânico, fisiológico e principalmente psicológico. Ganhar ou apenas competir. Vencer é ultrapassar a linha que separa o possível do impossível. Eu acho que não existe limite. O que existe é senso de responsabilidade, de coerência. A competição para mim não é com os outros, é nossa particular. A gente vai estender os nossos limites. Treinando, usando metodologias modernas de treinamento esportivo, usando o conhecimento que se tem da fisiologia, do exercício, não tem limite, não existe esse limite. A gente, na verdade, volta renovado. É como se a gente tirasse o pó que o dia a dia nos coloca e a gente pudesse voltar a brilhar. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti